E aí pessoal, tudo bem? Eu estou aqui para dar continuidade a essa série de vídeos falando sobre a formação da videira Utilizando os netos O pessoal tem pedido muito o passo a passo, aquela coisa toda Então eu vou tentar fazer aqui um vídeozinho breve Mostrando aqui como fazer o passo a passo dessa formação É coisa simples, qualquer pessoa pode fazer, dá para entender Então eu vou fazer com uma demonstração Uma folha de papel mesmo, vou fazer com um rascunhozinho Para vocês verem como é que se dá a formação da planta desde o início Então tem várias formas de você utilizar essa formação Quando você planta uma muda de pé franco Quando você enxerta num porta enxerto de um ano Quando você, que é no caso esse enxerto baixo Um palmo aí do chão mais ou menos Um enxerto aéreo Quando você faz o plantio de uma muda já enxertada Tipo uma muda de raiz nua, por exemplo Então assim, quando você, em várias situações Você pode utilizar esse mesmo mecanismo de formação Ok? Então eu vou estar passando aqui para vocês daqui a pouquinho Na sequência aí O passo a passo Num rascunhozinho aqui no desenho, tá certo? Bom, vamos seguir aqui com a nossa tentativa aqui De ilustrar a formação da videira Desde o início com a utilização dos netos Então o que é que acontece? Nós vamos trabalhar aqui Levando em consideração O plantio, né? Então você tem o seu solo Certo? Você tem o seu solo E você vai fazer aqui a covinha e plantar a muda Certo? Aqui está a sua muda plantada Aqui Ok Essa muda Independentemente dela ser Pé franco Ou enxertada Ou de raiz nua Ou muda Que foi produzida No porta enxerto No saquinho Então assim Independente da forma que ela foi produzida Ao transplantar Essa muda para o local definitivo Ela tem que ter aí Entre 30 e 60 e 50 centímetros De brotação Então essa planta vai ter que estar aí já com a brotação Entre 30 e 50 centímetros Certo? Então supondo que essa muda aqui Ela está aqui Vou botar aqui com 50 centímetros Certo? 50 centímetros Ok Então você vai ter que determinar O sistema de condução que você vai trabalhar Com essa planta Então eu vou botar aqui Esse aqui vai ser O sistema de espaldeira Ok? O sistema de espaldeira Então a primeira linha do arame aqui Esse primeiro arame aqui Que é o arame principal da condução Ele vai ter 1,10m de altura Certo? 1,10m de altura Então gente Eu não recomendo que vocês Utilizem essa condução Mais baixa do que isso Certo? Porque para o nosso Nosso país aqui De um modo geral A planta ela não se comporta muito bem Com a condução muito próxima do solo Então quanto mais você elevar Essa condução melhor O pessoal trabalhava aí Com 80 centímetros Mas alguns estudos já vem mostrando Que a elevação Essa espaldeira mais alta Ela tem se mostrado melhor Com relação a questão de doenças De fungos De coisas De podridões Então A recomendação é que ela seja Nessa faixa aí De 1,10m Então acima de 1,10m Você pode Estar trabalhando Na espaldeira Que a planta Ela vai muito bem Então o que acontece agora? Plantei a muda Ela está aqui Com 50 centímetros Então Eu tenho que deixar Essa planta vegetar Tá? Eu tenho que deixar Essa planta vegetar Então essa planta Ela vai vegetar E vai aqui atingir O arame De condução Certo? Então Lembrando No primeiro ano Você não vai fazer poda Então esquece aquele negócio De que plantou E vai passar a tesoura Não Você vai fazer aqui Quando essa planta Passar Um pouquinho aqui do arame Cerca de 10 centímetros Né? Da condução Você pode fazer o que? Você pode fazer um desponte Certo? No ramo Tirando aí Ou um pouco antes Quando ele atingir aqui Você faz um despontezinho aqui Pode ser Quando ele passar Ou um pouco antes E aí o que acontece? Quando você fizer esse desponte Vamos supor que você fez O desponte aqui embaixo Certo? Você fez o desponte aqui embaixo Então você deixou Sempre lembrando Tá? A partir desse ponto aqui Você vai começar a deixar os netos Então o que acontece? Você vai pegar Um broto Desse E vai conduzir para cá E vai pegar o outro brotinho Que vai nascer um pouquinho Mais embaixo E vai conduzir para cá Esses brotos Podem se desenvolver Um mais do que o outro Certo? Mas Ao longo do tempo Ele se Se iguala em termos de Tamanho e vigor Então o que acontece? Você vai deixar a planta crescer Não vai podar E aí você vai deixar Todos os netos Que nascerem Nesse ramo principal aqui Certo? Você deixa todos os netos Daqui para baixo Aí você limpa Tira todos os netos Certo? Lembrando Dependendo do vigor Da planta Dependendo do período Que a planta foi plantada Então assim Isso tem as variáveis Tá certo? Mas a princípio é isso aqui Então você vai deixar os netos Claro Vai deixar todos os netos? Não Se o meu sistema de espaldeira Aqui é esse Então não me interessa Aqueles ramos Que vai nascer Para baixo aqui Certo? As gemas que estão Apontadas para baixo Essas gemas Elas não vão me interessar Porque E os ramos também Que vai nascer aqui Lateral Ele vai estar apontando Para baixo Para mim não interessa Nenhum desses Então eu tiro Então o que é que eu vou deixar? Eu vou deixar aqueles netos Que estiverem nascendo assim Nessa posição Para cima Certo? Então todos os netos Eu vou deixar Quando esse ramo Aqui é a mesma coisa Certo? Todos os netos Eu vou deixar Os para cima Os que nasceram assim Para baixo A gente vem aqui E tira Elimina Ok? Então quando Esse ramo principal aqui Ele atingir Mais ou menos Se a planta Estiver vigorosa Se a planta Não estiver vigorosa Você vai fazer Isso um pouquinho antes Então quando Essa guia aqui Atingir entre Um metro e um metro e meio Você faz aquele famoso Desponte Novamente Retira A ponta aqui De três a cinco centímetros De cada lado Para favorecer O crescimento Desses netos Ok? Então esses netos Vão se desenvolver Aí o que é que vai acontecer? Sempre um neto desse Vai tender a desenvolver Mais do que outros Né? Então o que é que acontece? Esse neto Que você vê Que ele está crescendo Mais do que os outros Aí você desponta Ele também Que é para o crescimento Dos outros Ser igual Igual Tá certo? Se a planta Não está muito vigorosa Então você não vai cortar Aqui com um metro e meio Não vai despontar Aqui com um metro e meio Você vai despontar Ela com um metro Certo? Para ela ficar Dando vigor E aí aquele ramo Da ponta Você vai deixar ele Seguir aqui Para ir formando Novamente com Os netos Até atingir O tamanho aqui De um metro e meio Para cá Um metro e meio Para cá Dando aí uma totalidade De três metros Para essa planta Ok? Então essa formação Aqui É isso Sendo que Você não vai podar Nada aqui No período De um ano Então essa planta Vai deixar Essa planta Desenvolver Aqui no período De um ano Se chegar Um ano E essa planta Desenvolveu Essa estrutura Bem Tá forte aqui Tá forte aqui E os ramos aqui Tão forte Tão bonito Então o que é Que você vai fazer? Aí você vai fazer A primeira poda Né? Então essa primeira poda Se tá forte Né? Se tá grosso Tá? O caule aqui Engrossou Aqui engrossou Pronto Ela tá muito vigorosa Aí sim Você vem aqui E faz aquela poda Com duas gemas Nesses ramos Que ficaram aqui Certo? Você vai fazer Essa poda aí Duas gemas Então cada gema Dessa Aqui Ela vai me dar Origem A um ramo Certo? Poder aqui Pronto Então vai nascer Isso aqui Certo? Em todos os ramos Desses aqui Vai nascer Duas gemas Vai brotar Duas gemas Desse neto Que eu tinha deixado aqui E que eu podei Isso com um ano Tá? Então o que é que acontece? Vai nascer um galhinho aqui Vai nascer um galhinho aqui O que é que a gente faz? Nesse próximo ano Aí assim Aqui a sua planta Já está formada Certo? Quando nascer Os netos aqui Que você fizer Essa primeira poda Essa vai ser A primeira poda De um ano Se a planta Estiver vigorosa Ok? Se ela não estiver Vigorosa O que é que a gente vai fazer? A gente vai recuar Essa planta aqui Novamente Embaixo Para refazer Essa formação Se ela estiver fina E não desenvolver o suficiente Ok? Aí sim Com um ano Aí você faz Essa poda aqui Com 80 centímetros Mais ou menos Para poder Refazer Essa formação aqui Entendido? Então A partir Desse momento Que eu faço A primeira poda Nesses netos Aqui com duas gemas Cada um Então cada Esporão Desse que eu deixei Vai dar origem A dois galhos Que possivelmente Vai vir Com um vigor Bom De mais ou menos A espessura De um lápis A mais Em torno de 8 A 10 centímetros 10 milímetros Mais ou menos De espessura Então O que é que acontece? Essa poda Que eu utilizo Aqui É o seguinte O ramo de trás Que eu chamo De uma poda mista Conhecida por aí Como poda mista Que geralmente Ela é utilizada Mais em Y Ou Na latada Então Eu venho aqui E faço Essa poda curta Do ramo de trás Com duas gemas Para formar Dois novos ramos Certo? E aqui Eu faço Uma poda mais longa Que é o O ramo da frente Que eu estou Na gema da frente E eu faço Uma poda mais longa E aí Três a quatro gemas Até cinco Dependendo da variedade Certo? E aí Aqui Eu vou ter uma produção Claro que a gente Faz uma seleção Aqui Dos galhos Que vai ficar Não fica tudo Mas Que brotar aqui Que estiver bonito Faz uma seleção Para não criar tumulto Aí já é A poda seguinte Mas a formação Em si É essa primeira aqui Formei com neto Pronto Está formado Com os netos aqui Pronto Depois de um ano Eu faço a primeira poda Nesses netos Que é onde vai vir Os ramos Com a produção A primeira produção Embora seja ainda Uma poda de formação Pode vir produção Nessas ramos Nessas podas curtas Que a gente fez aqui Ok? Então esse aqui É a formação Da videira Utilizando os netos Da maneira mais simples Possível Que eu poderia estar Explicando E demonstrando Para vocês Aí vem agora A questão da latada Mas E se for uma latada O mesmo procedimento Tá? Então você tem aqui Na latada Você tem uma Uma planta Vamos tentar fazer aqui Você tem aqui Uma latada Vamos botar aqui Um metro e oitenta Um metro e noventa Né? Você tem uma latada aqui Com um metro e noventa Certo? E aí você Você plantou aqui Uma Uma mudinha aqui Certo? Mesmo esquema Cavou lá Tá aqui a sua plantinha Cavada aqui Nesse cantinho Certo? Que é o terreno E aí o que que acontece Você vai deixar Essa planta crescer Atingiu aqui A altura do arame Você desponta Ela aqui Não vai ter poda Tá? Você plantou ela Com cinquenta centímetros Lembra? A mesma coisa aqui Da espaldeira Vai ser a mesma coisa Aqui Na latada Então Plantou ela com cinquenta centímetros Sua planta aqui Tem cinquenta centímetros Plantada Certo? Então ela vai continuar Brotando Você não vai fazer Nada nesse primeiro ano Deixa ela crescer Chegou aqui Você desponta Tá? Despontou ela aqui O primeiro ramo aqui Que é o neto Né? Se você vai conduzir ela É... Em dois braços Por exemplo Né? Eu poderia botar ela aqui No meio E fazer Dois braços Mas se eu botei ela aqui No canto Eu quero fazer um braço só Eu não preciso despontar Se eu for fazer isso Eu não preciso despontar ela aqui Eu deixo ela desenvolvendo E vou virando ela aqui Certo? Virei ela aqui Depois que ela virar aqui Um metro e meio aqui Eu desponto ela novamente Tiro aqui de cinco De três a cinco centímetros Da ponta da videira Não tiro nenhum neto aqui Os netos vão ficar todos aqui Todos eles Não tiro nenhum neto Certo? Nenhum neto Eu vou tirar Dessa planta Porque ela vai me dar Aqui a formação já Então um ano Essa planta crescendo Aí eu venho aqui Quando ela atingir aqui Um metro e meio Eu desponto Se ela não estiver muito forte Muito vigorosa Aí você desponta com um metro Certo? Mas Ela estando vigorosa Você vai com um metro e meio Desponta aqui O que é que vai acontecer? O mesmo sistema Que a gente fez aqui Na espaldeira Qual a diferença? Que a gente não vai tirar o outro lado Né? Na espaldeira Como era A gente interessa para a gente Os ramos que estão para cima A gente tirou Eliminou os ramos Que fica para baixo Certo? Aqui nessa Nessa condução aqui Dilatada A gente não vai tirar Nenhum ramo Certo? Porque esses ramos aqui É a formação já Da planta O que é que a gente vai fazer? Apenas aquele desponto Supondo que um neto Desse aqui Cresceu demais Em relação aos outros Você tem que estar levando Esses netos todos Da maneira mais igual Possível, né? Então você tem que equilibrar Esse crescimento Então você vem aqui E desponta Você percebeu que ele está Crescendo mais rápido Do que os outros Está muito mais forte Do que os outros Você desponta Aí esse aqui foi-se embora Aí você desponta Que é para ele esperar O crescimento Dos outros por igual Ok? Então depois de um ano Essa planta está formada aqui Você vai fazer o que? Aquela podazinha Com duas gemas Né? Cada um Com duas gemas Certo? Para dar origem Aí Aquele velho Formato de Poda mista Depois, né? Então essa é a primeira poda Onde você vai podar aqui Com duas gemas Cada Cada ramo desse Certo? E aí cada ramo desse Vai brotar Aqui da gema Brotou um E aqui dessa gema Brotou outro Certo? Então eu podei aqui Isso aqui saiu Ficou um ramo Que aí no ano seguinte Você vai fazer a poda E a poda vem aqui Você pode fazer Uma poda curta No ramo de trás Né? Que pode ser Com uma Ou duas gemas Aí você vai dar Uma origem Novamente A mesma estrutura Tá vendo? Então aqui No ano seguinte Se você podou Essa daqui longa Por exemplo Vamos botar aqui Quatro gemas Poder aqui Deixei quatro gemas Então vai brotar aqui Os ramos aqui Com produção Se você quiser No ano seguinte Você elimina Esse ramo Que já produziu E esse ramo De trás aqui Que você podou Com duas gemas Ele vai ter nascido Do que? Dois ramos Certo? A estrutura Está montada Novamente Do mesmo jeito Então Essa estrutura Ela vai ter sempre Esse formato aqui Então Poder aí Com duas gemas Né? Poder aqui Com duas gemas Então Isso aqui sai Vai nascer Um ramo na frente Vai nascer Um ramo atrás Certo? Aí ó Poda de trás Curta Uma Duas gemas Poda da frente Mais longa Três Quatro gemas Certo? Produziu Aqui Beleza Elimina E você vai trabalhar Aqui O que brotou Aqui ó Brotou um Brotou dois Certo? Aí ó Novamente Da frente longa De trás Curto Certo? Com uma Duas gemas E aí vai Você vai eliminando Então sempre Você está renovando A planta Isso aqui já é o espaço Seguinte Eu já adiantei Eu já adiantei demais Aqui Mas a formação É basicamente Essa que eu mostrei Aqui Deixa a planta Crescer Aí Caso Essa planta Depois de um ano De plantada Aqui Vegetando Você vai olhar Essa planta Na hora De fazer Isso aqui Porque pode ser Que essa planta Não chegue Nesse estágio Não esteja vigorosa O suficiente Para isso Aí você vem Aqui novamente Dependendo De como vai Estar Essa planta Se ela está Muito Debilitada Muito fraca Então a gente Vai podar Essa planta Curta Vai podar Aqui com 80 centímetros 1 metro Se ela tiver Mais fina Que um lápis Por exemplo Mas se ela tiver Mais ou menos A grossura De uma caneta Ou um charuto Mais ou menos Então assim Já tem um certo vigor Aí você vai Poda ela aqui Mais ou menos A altura Da latada Para que Esse ramo Rebrote Com vigor Aqui suficiente Para você Formar Fazer essa formação Aqui Então não tem Receita de bolo É simplesmente isso Observar o vigor Da planta Se ela conseguir Formar essa estrutura No primeiro ano Ótimo Certo Você vai ter Uma planta Formada Já no primeiro ano Se não Então você vai ter Que esperar Para fazer uma poda Mais embaixo Dependendo do vigor Dessa planta Para você Fazer novamente Essa formação Aqui Que foi Explicada aqui Então é simples Não tem o que você Pensar É simplesmente Botar Mãos aí A obra E fazer Então Tanto no sistema De espaldeira Como no sistema De latada Essa planta Ela vai seguir Esse mesmo Essa mesma Diretriz Na formação Então Se está vigorosa Deixa ela crescer Faz o desponte Não é poda É o desponte Lá na pontinha Do ramo Você vai tirar Aí de 3 a 5 centímetros É Do Da ponta Do cordão principal Então Essa energia Que está Vendo por aqui Vai ser liberada Para os ramos Laterais Que são os netos E esses netos Vão começar a desenvolver Alguns netos Vão desenvolver Mais rápido Do que outros E aí você Elimina Caso o entrenó Né O entrenó Fique muito curto Entre um e outro Pode ser que você Precise eliminar Aqueles ramos Que ficarem Entre uma planta Entre um Neto e outro Por exemplo Aqui Eu quero eliminar Porque esse ficou Muito próximo Então eu elimino Esses dois Então eu vou ter Um para cá Um para lá Com a distância Mais ou menos De um palmo Um palmo e meio Até dois palmos Então essa daqui Está muito próxima Aí eu elimino Esses dois Vou deixar esses dois Então assim Eu vou Organizando a planta Para que ela fique Com o espaçamento Entre os netos Né É ideal Né E também Para que quando Eu fizer essa poda Eu não consiga Não acabe tumultuando Devido ao entrenó Da planta Às vezes está muito curto Então quando o entrenó Está muito curto A gente mesmo cria Esse espaço Eliminando Os netos Que estão muito Um em cima do outro Os ramos Que estão muito Um em cima do outro Então com isso aqui Você vai estar Organizando a sua planta Mas a princípio Você não tira nada Deixa todos os netos Agora Abaixo da condução Todos os netos Devem ser retirados Né Tanto na espaldeira Como na latada Então Todos os netos Abaixo desse ponto Aqui Ele vai ter que ser Eliminado Porque toda a carga De energia Tem que vir Para aqui Para cima Para os netos Ok Espero ter Ajudado aí O pessoal Que tiver alguma dúvida Manda as perguntas Aí nos comentários Que a gente vai tentar Responder Da melhor maneira Possível Ok Tanto no Queijo